Oi, eu sou a Rafa e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma dobra de cueca. Primeiro a gente vira, depois a gente vira de novo, vira um retângulo. Aí a gente pega essa parte aqui e leva até ali. Aí a gente só coloca aqui, aqui dentro. Tchau! Se você gostou, deixe o like, se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Beijo, tchau, até a próxima!